Chega triste notícia, influencer Aline Barbosa morre aos 37 anos. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva se for novo ou nova por aqui, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Feito isso vamos para a notícia. Empresária e influenciadora digital, Aline Barone Barbosa de 37 anos morreu após ter complicações cardíacas provocadas por dengue, a informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Siqueira Campos no Paraná, local onde a mulher morava. Aline faleceu no hospital da cidade de Jacarezinho. Também no Paraná, após ficar 12 horas internada a criadora de conteúdo foi sepultada e deixou uma filha de 22 anos conforme o setor. Municipal de Epidemiologia de Siqueira Campos a empresária foi a Curitiba no final de semana anterior, com isso as autoridades investigam se ela contraiu a doença na capital paranaense ou na cidade em que vivia, a influenciadora. Tinha aproximadamente 10.500 seguidores na conta dela no Instagram, na qual registrava viagens, práticas de suspensão corporal e momentos pessoais. Ela era adepta das modificações corporais como um recorte feito na língua, as múltiplas tatuagens e os diversos piercings. Aline ficou conhecida em Siqueira Campos pelo papel atuante nas causas animais e sociais. A Prefeitura prestou homenagem à influenciadora. A Prefeitura era sem dúvidas uma pessoa singular e que sempre contribuiu para melhorar nossa cidade seja com apoio, participação e ideias e principalmente nas questões relacionadas às causas animais e sociais do município. Muita tristeza que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Que Deus abençoe a todos. Te vejo no próximo vídeo.